Pedro Henrique, Pedro Henrique, passa o microfone aí pro Pedro Henrique pra empatear o papo. Pedrinho, bom dia Pedro. Bom dia. Quer dizer que você também já tá fazendo poesia, rapaz? É. Mas rapaz, teu pai não tem jeito não, né? Eu vou dar você pra aprender essas coisas logo cedo. E qual é o verso que a gente vai ouvir agora? É um verso de Padre Braz. Eu, tu e Pajéu. Coração, se tu quiser, juntar os troços mais. Eu, feito marido e mulher, eu e tu, e tu e eu. Tu vem das tuas galinhas, eu vem das minhas cabrinhas, e nós compra tudo de troço. E tu vem pro meu ranchinho, que é pequeno e pobrezinho, mas será todinho nosso? Mas se tua mãe disser que não, e teu pai me arrumar, posso saber, coração, de noite eu venho roubar. Eu selo a vista baixeira, nós parto em toda carreira, como alguém desembestado, e vamos pra São José. Quando teus pais devem ver, nós já vamos estar casados. Depois disso, só Deus impacta o amor da gente. Eu tô nos braços, eu não quero outro presente. Vamos combinar assim. Tu vai por dentro de mim, eu vou por dentro de tu. E pra ser feliz de vez, vamos viver tão na frente. Tu, eu e o Pajéu. Mas se tu disser que não, que não sente amor pro eu, posso saber, coração, que o mundo pra mim morreu. Eu abandono a minha vida, me desmantelo na vida, dando-me a beber cachaça. Se tu não fuma meu ganho, só deixa aqui o sabor também, que será minha desgraça. Porque se tu, meu amor, o resto é tudo e suço. É sem goste, é sem sabor, como cano de pescoço. Ave Maria, Messias, se tu me deixar de vez, pra mim vai ser morro. Eu mesmo me temo vivo e na qual escrevo motivo. Esse aí morreu de amor. Valeu, Pedro. Tá chegando.